Existem várias vantagens em utilizar o CLP em um processo automatizado, você já deve ter visto em um dos nossos últimos vídeos falando sobre as vantagens e desvantagens de utilizar o CLP, dessa vez eu vou te mostrar uma função muito interessante no CLP que são as bobinas retentivas, mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal e não esquece também de ativar o sininho de notificações, e deixe também o seu like e o joinha do YouTube, tá bom? Já se inscreveu? Então vamos lá! Bom, meu nome é Everton Moraes, aqui do Portal Sala da Elétrica e nesse nosso vídeo eu quero mostrar a você as bobinas retentivas da programação de um CLP. Essa função pode ser muito útil quando você está elaborando uma programação mais extensa e quer uma versatilidade maior em seu programa, imagine que sempre você terá a necessidade de contar com contatos de selo em uma programação, certo? Essas bobinas retentivas irá substituir esses selos. Olha só, existem duas opções de bobinas retentivas, a bobina de SET e a bobina de RESET. Imagine que o princípio de funcionamento das bobinas retentivas é similar a de uma bobina convencional, porém com uma particularidade, quando as bobinas convencionais recebem o sinal elas atuam e só permanecerão atuadas se houver um selo, correto? No caso das bobinas retentivas nós teríamos o seguinte, a bobina de SET que ao receber um pulso irá fornecer um sinal de line biológico 1 para o endereço que pode ser por exemplo uma saída do CLP, isso significa que a saída ficará ativa sem a necessidade de um selo. Daí a pergunta, mas quando é que essas bobinas serão desacionadas então? É nesse momento que entra a ação da bobina de RESET. Toda vez que a bobina de RESET recebe um pulso, ela irá fornecer um sinal lógico zero para esse endereço, de novo, que pode ser aquela saída que nós acionamos anteriormente com uma bobina de SET. Beleza? Agora qual a vantagem efetiva de usar as bobinas retentivas, ou seja, as bobinas de SET e de RESET? Quando você utiliza uma bobina tradicional você poderá colocar somente uma bobina por endereço, ou seja, se essa bobina estiver por exemplo representando uma saída, esta sendo acionada por uma bobina tradicional precisará estar em uma única linha da programação, mas se por alguma necessidade houver ao longo da programação vários pontos que interferem no funcionamento desta saída, você precisará colocar todas as condições lógicas nesta única linha. Isso pode ocasionar alguns problemas, por exemplo, a falta de espaço para inserir contatos, uma bagunça ali na programação e pior, às vezes até mesmo em alguns casos a rotina do scan do CLP pode conduzir a programação de maneira errada, tudo bem? Quando você utiliza as bobinas retentivas, você pode colocar quantas vezes achar necessário as bobinas de SET ou RESET para comandar um endereço, ou seja, você pode repetir essa bobina de SET em várias linhas da programação e isso vai permitir com que o seu programa fique muito mais organizado e funcionando corretamente, a única coisa que você precisa se atentar é que sempre que houver durante o scan, ou seja, a leitura do CLP, duas ou mais informações para o mesmo endereço, sempre prevalecerá a última instrução dada pelo CLP, legal? Veja este exemplo simples de aplicação destas bobinas retentivas, vamos lá ó, nós vamos substituir este programa que você está vendo aí, o programa ladder, trata-se na verdade de um liga e desliga com um selo, correto? Quando acionado a entrada I0.0, a saída Q0.0 liga e o selo permite que essa saída fique energizada e quando acionamos a entrada I0.1, a saída Q0.0 desliga, desligando assim respectivamente o selo. Agora veja nesse exemplo que nós temos uma simulação efetiva do funcionamento utilizando então as bobinas retentivas, quando acionamos a entrada I0.0, nossa saída altera o estado lógico para nível lógico 1 e permanece ligado, ou seja, acionado até que a bobina reset receba então um comando, veja, acionando a entrada I0.1, a bobina de reset é acionada e ela tem como finalidade levar a saída Q0.0 para nível lógico 0, desligando então essa nossa saída, ok? Bom, gostou do nosso vídeo de hoje? Então deixe aqui o seu like e não deixe também de se inscrever no nosso canal e se você estiver assistindo no Facebook, curta nossa fanpage e lembre-se que eu sempre deixo aqui um link para que você possa baixar nosso conteúdo mais novo sobre CLP, tá aqui na descrição, tudo bem? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, tchau tchau!